Por que você saiu em Peñarol e por que você saiu? Muito feliz por ter deputado hoje pelo Peñarol, muito feliz também por ter jogado perto da torcida e acho que fizemos o que o nosso míster pediu, manejamos a bola ali atrás e quando tivemos a possibilidade de ser agressivo na frente fomos, então claro, coisas a corrigir, mas fomos bem. Terminaste sentido com uma molestia, por isso saíste? Sim, mas por precaução não senti forte nesse intervalo, achamos melhor segurar um pouco para que não seja um problema maior. Estou bem, acho que em Marte já estou terminando. Te surpreendeu o seu titular já há poucos dias de chegada? Sim, mas eu estava trabalhando em Greco, no Brasil e claro que ainda tenho muitas coisas a melhorar porque é diferente jogar aqui no Uruguai, mas o grupo me recebeu muito bem, então estou conseguindo me adaptar muito rápido e bom, espero que eu possa estar crescendo junto com a minha equipe. Você falava sobre as diferenças que podia haver com o futebol brasileiro, que diferenças podes ver neste partido que tu viste e com a idiosincrasia do futebol uruguai, pergunta essa. E a segunda, com qual dos futbolistas, companheiros, te has acercado mais nesta semana que estás a querer incluir? Na verdade o futebol brasileiro, aqui no futebol uruguai é mais intenso, mais rápido. Os zagueiros não podem dar muito espaço aos delanteiros pelos atacantes uruguai, então isso foi aprendido com o tempo. E não tem nenhum ou dois jogadores, todos me receberam muito bem, Angel, Guzman, Carlitos, Max Berg, Maxi Oliveira, então todos me receberam muito bem e estou muito feliz. E assim como a comissão técnica também se preocupou muito comigo, então agradeço a todos eles. Como é a equipe, ao plantel, de cara ao debut? Seguramente seja o primeiro partido, o 9 por Copa Sul-Americana, como está vendo a Peñalore nesta primeira semana aqui em Montevideo? Estamos numa etapa de preparação, acho que fizemos um bom jogo, como eu falei, hoje. Temos uma equipe jovem, com alguns jogadores mais experientes, então acho que a gente tem coisas muito boas dentro do nosso plantel. Nosso treinador também é muito inteligente, é vencedor, então sabe extrair o melhor de cada jogador. Então vamos ver, vamos trabalhar porque a lação americana, as entias de Peñalore esperam muito. Então temos que fazer um bom trabalho para começar muito bem. Boa noite, Gressan. Bom, eu te ia perguntar mais que nada não de futebol, mas de como te receberam com Uruguai, o que te parece a cidade de Montevideo e este mítico estádio de Peñalore, que também tem ciclo? Sim, os uruguaios são muito parecidos com o gaúcho. Eu sou do sul do Brasil e tenho uma cultura parecida com a de todos vocês. Estou num mate como vocês também, então já é muito parecido. Gostam muito, então me sinto em casa. Minha namorada também está chegando amanhã, então vai ser tudo tranquilo. Acho que a cidade é muito bonita, muito tranquila. As pessoas também levam a vida mais tranquila. Então estou muito feliz de poder estar perto de casa. Um país tão aconchegante, que recebe muito bem as pessoas. O que te pareceu o teu primeiro contato com a enxada de Peñalore, essa torcida que você disse que veias desde criança nos vídeos? Sim, já me surpreendeu porque quando estávamos perdendo de 2 a 0 eu não parava de cantar. Então isso é uma coisa que ajuda todo jogador. Como eu falei quando cheguei aqui, que queria muito poder ver a torcida do Peñalore neste lindo estágio, que é muito grande, que é muito bonito. Então é um prazer imenso poder estar jogando no Peñalore e acho que nós como jogadores temos que sempre dar o 100% porque a torcida não para de cantar.